Pra não esquecer, pra não confundir, não é rara expressão, entender o que é prazão, vem, vem, vem estudar. Nessa videoaula eu vou resolver duas atividades que foram propostas pela Isabel do terceiro ano A, minha turma do terceiro ano A, um abraço a todos vocês. Isabel, uma aluna estudiosa e dedicada como você, merece toda a nossa atenção, todo o nosso respeito. E é um prazer muito grande estar podendo compartilhar um pouquinho do conhecimento aí com você. A atividade propõe o seguinte, calcule o valor da expressão 1 menos AB mais 3C, para que A seja igual a 1 meio, B seja igual a 2 quartos e C seja igual a 3 sextos. Primeiro, você tem que saber o seguinte, Basta substituir as letras pelos seus respectivos valores. Veja, no lugar onde havia A, agora nós vamos colocar o 1 meio, né? Porque aqui diz que A vale 1 meio. No lugar onde havia B, agora nós vamos colocar 2 quartos. No lugar da letra C, nós vamos colocar a fração 3 sextos conforme é o seu valor. Agora é que vem as propriedades. Veja aqui, eu até tenho uma musiquinha que eu trabalho com os alunos nas séries iniciais, aí oitavo, nono ano, para fixar essas propriedades. O que a gente faz primeiro? Porque se você não der prioridade àquela operação que tem prioridade, o resultado fica errado. Então ouça. Então como a gente viu lá na música, a primeira operação a ser feita aqui é a multiplicação ou a divisão. A quantia de mais e menos é espero, né? Então mantenha-se um quietinho aqui, porque tem uma conta de menos e primeira a conta de vezes. Eu vou fazer essa aula de uma forma extrovertida, com uns pedacinhos de música aí, para poder dar uma areijada, beleza? Como que se multiplica frações? Multiplica em cima, multiplica em baixo, e assim é muito fácil. Então, uma vez 2, 2. Duas vezes 4, 8. Simples assim. Novamente aqui multiplicando, 3 vezes 3, 9. Aqui é como se tivesse 1 no denominador, que multiplicado por 6 é 6 mesmo. Agora, já fiz a continha de vezes, eu posso fazer a continha de mais e menos. E como que faz continha de mais e menos com frações? Para somar frações, vou subtrair. Olhe os denominadores e veja se eles são iguais. Só assim pode prosseguir. Se são diferentes, você tem que encontrar o menor no tipo comum. E dividir por cada um. Então, como a gente viu, é preciso, para somar ou subtrair frações, encontrar o menor múltiplo comum de seus denominadores. Mas qual é o menor múltiplo comum de 8 e 6? Alguns alunos já fariam 6 vezes 8, 48. Beleza, estaria certinho. Se você não faz assim, se você prefere fazer no MMC, dessa forma aqui, olha. Basta você decompor esses dois números em fatores primos. O que são números primos? São números que só dividem por 1 e por ele mesmo, tipo 2. 8 por 2, 4. 6 por 2, 3. Ainda dá por 2, que aqui dá 2. Ainda dá por 2, que aqui dá 2. O que não der para dividir, você vai segurando ele até mais à frente. Agora já não dá, mas por 2 a gente vai descer esse 3 e dividir por 3. Terminou tudo em 1 aqui, está pronto. Basta você multiplicar aqui esse resultado. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. 24 é o menor múltiplo comum desses dois números. Ah, professor, mas se eu tivesse colocado 48, daria? Daria. Só que aí no final teria que simplificar mais. Feito isso, o que você vai fazer? Pega esse menor múltiplo comum, divide pelo denominador, multiplica o resultado pelo numerador. 24 dividido por 1, 24 mesmo. Vezes 1, 24. 24 dividido por 8, 3 vezes 2, 6. Divida pelos de baixo, multiplica pelos de cima. 24 dividido por 6, 4 vezes 9, 36. Pegando aqui 24 com 36, dá 60. Tira 6, fica 54. Sobre 24. Aí eu vou simplificar essa fração por 6. 54 por 6, dá 9. 24 por 6, dá 4. Então é isso aí. A solução é 9 quartos. Ok? A atividade número 9 propõe que se some essa dízima periódica com essa fração. Fração gera 3. Primeiro transformamos as dízimas em frações. Como assim? Eu pego essa dízima aqui e chamo de x. Olha, x é igual a 1,3333 reticenso. Mas eu preciso trazer um representante desses três para antes da vírgula. Aí eu multiplico isso aqui por 10. Eu faço 10x igual 13,3333. Veja que quando eu multipliquei essa segunda por 10, o que era x virou 10x. O que era 1,3 virou 13. A vírgula deslocou-se uma casa para a direita. Multiplicar por 10 é isso. Porque veja bem, se era 1,3 multiplicou por 10, virou 13. E aí o que a gente faz? Faz uma continha de menos. 10x menos x, 9x. Antes da vírgula são os inteiros. 13 menos 1, 12. E o que estava depois da vírgula era igualzinho. Olha, 3,333 e outros infinitos 3 é igual a 3,333 e outros infinitos 3. Não precisa colocar mais de 2. Eu até coloquei aqui, mas não há necessidade. Veja que essa parte aqui anulou essa. Sobrou o quê? 9x igual a 12, x igual a 12 sobre 9, simplificado aí. Numerador e denominador por 3, x é igual a 12 dividido por 3, 4. 9 dividido por 3, 3. E está prontinha a fração que deu origem a essa dízima. Por isso que a gente chama de fração geratriz. Essa fração gera essa dízima. Você quer ver? Vou pegar a calculadora e fazer para você ver. Então eu vou dividir aí 4 por 3, né? 4 dividido por 3. Olha o que dá. Olha lá. 1,33333. A calculadora não traz a reticência, mas dá para você ver que isso é uma dízima periódica. Beleza? Então por isso que a gente fala que isso é fração geratriz. Essa fração, ou seja, 4 dividido por 3, que deu esse número aqui. Beleza? Agora vamos para a segunda. A segunda também, da mesma forma, a gente chama, pode ser de x ou de y. Vou chamar de y porque a gente chamei a primeira de x. Beleza? Mas poderia ser x. E agora tem aí uma novidade. Além dos algarismos que se repetem, que são os algarismos 6, tem 1. Então primeiro eu multiplico por 10 e trago esse 1 para antes da vírgula. Veja que a vírgula passou de antes do 1 para depois. Quando você multiplica por 10, a vírgula desloca uma casa para a direita. E o que era y passou a ser 10y. Olha, multiplicando por 10, 10 vezes y. 10y, 10 vezes 0,1 dá 0,1,6. Ou seja, passamos esse 1 para antes da vírgula ao multiplicarmos por 10. Mas ainda não pegamos nenhum representante dessa dízima. Então nós temos que tornar, multiplicar por 10. multiplicando por 10 novamente essa expressão. 10 por 10, 100. Aqui vira 100y. E a vírgula desloca-se uma casa para a direita. Vem para depois desse 6. Veja, 10 vezes 10y, 100y. 10 vezes 1,6, 16. Certinho? E agora é só fazer a continha de menos aí. 100y menos 10y, 90y. 16 menos 1, porque aqui é 0,16. Mas 0,16 ou 16 é a mesma coisa. 16 menos 1, 15. E esse restão aí a gente sempre corta, porque infinito 6 e infinito 6 se anulam. Se você tem infinito 6, tira esses infinitos 6. Acabou. Então 16 menos 1, 15. y é igual a 15 sobre 90. Simplificando tudo por 15, vai dar y igual a 1 sobre 6. Porque 90 dividido por 15 é 6. Então agora eu já tenho essa fração 4 terços, somada com essa fração 1 sexto, somada com essa fração 2 terços. E isso vai dar quanto? Como a gente viu, é preciso encontrar o menor múltiplo comum dos denominadores, que no caso aqui é o 6. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 6 por 3, 2 vezes 4, 8. 6 por 6, 1 vezes 1, 1. E 6 por 3, 2 vezes 2, 4. 8, 9 e 4, 13. 13 sextos. Então essa é a solução dessa atividade. Espero que você tenha entendido a questão aí, e quero dizer a você que siga firme, acredite no seu potencial e se prepare. O futuro precisa de cidadãos preparados, que tenham conhecimento. E isso vai te ajudar a abrir muitas portas, o conhecimento. Vem, vem, vem hei escutar.